E o Nica Caminhos fez três anos em novembro. Eu saí de Franca, de um lado de forte, do policial de paz. Morando independente do carro, não só do carro, eu usei 28 tipos de drogas. Eu passei cinco anos usando droga, tentando me matar, porque eu tinha perdido uma pessoa que não gostava muito, que é uma vez namorada minha, que eu comecei a usar droga. Em seguida disso, eu descobri que eu não sei nada na mãe. Aí eu abri o chão. Da maconha eu passei com a companhia, da companhia eu fui tomando o LSD. Aí eu iniciei o gráfico, do gráfico eu passei com o óxido, o óxido é a perda que soa do gráfico. Então eu tenho uma ideia. Olha o que isso fazia, filho. E a minha mãe me ensinava, eu tomava a ideia de outro. Eu custava 30 mil reais. Eu fiz três anos de faculdade. O artigo 5º da Constituição, para que ela tinha pra mim, eu já dei um milho de saúde. Porém, ela foi a minha mãe. Aí eu me convivei um clima. Eu fui esterolatário, eu cheguei a dar um tom de mais ou menos 50 mil reais por isso, pra comprar esse dia que aconteceu. Eu vim pra pravinhos, entrei numa clima de recuperação. Lá eu passei seis vezes pra uma interna. Aonde eu tive um encontro com Deus, foi que ela mandou uma fossa aos quatro metros de profundidade. Aí eu tive um encontro com Deus. Quando eu saí de Franca, o pastor Fernando, um anjo, que apareceu na minha vida, ele falou pra mim e falou, Marcelo, você precisa sair de Franca, mas não você vai ao rei, a nossa situação. E ali um versículo pra mim, esse versículo mudou pra mim. Mateus 6, 23. Gostai primeiro o rio do Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas do Senhor apresentadas. O que é uma pessoa que fazia a faculdade, dá uma vida com a internação, entra com a voz, chora, apagada, tudo isso de barro. Aí eu vim pra Deus, eu falei, Senhor, eu não dou mais nada, porque eu cheguei em caminhos, com três perguntas, duas boetas, e cinco camisetas. A minha família inteira virou as costas pra mim. E as irmãs, e as pessoas hoje são, é, problemas fortes também, viraram as costas pra mim. Porém, eu juntou a costas na minha vida, e eu me sujeitei a ele, eu passei, muito o que eu tive de passar, pra estar aqui hoje, quando eles me servam. Só que agora que não é uma parte difícil, quando eu tinha dez anos, eu fui estudar tudo mesmo. Talvez, me falaram pra mim, que, quando eu ter nascido, talvez, até destinado a ser um servo de Deus, e, as pessoas que estavam ao redor, não tem, é, não tem relação a intimidade com Deus, são pessoas assim que eu não gostava. É, eu sofri, percebi, percebição, por acho que, o que aconteceu, as pessoas eram, sejam de família, e, 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 eu vivi uma, eu vivi uma, eu vivi uma ameaça, e, eu consegui perdoar. Então, calma, sai em mim, Cristo a vida em mim. Amém. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. dessas coisas, é alguém que precisa ouvir isso e saber que desde o serviço do prato mesmo que eu tenha uma mãe morrendo mesmo que eu tenha um serviço de jornada de corte para os comissários militares eu vou encontrar o meu terceiro com a gente de história e todos os espíritos que eu vou ter tido no dia 15 de outubro eu fui mudado 15 de outubro eu estava passando e para mim eu vou pagar uma tela alternativa entendeu? eu vou dar uma tela alternativa e dia 15 de outubro eu fui mudado para a cadeira que eu tirei a defensor da ponte eu tinha duas opções eu não assumi o fim de princípio ou de redução de pena eu assumi o ateu o pai da mentira é o diabo triste a luz eu estou na luz o que é que você estava com o seu engenho os exemplos que Deus me perdoou eu estou na luz agora e eu assumi o fim eu estarei no juízo eu roubei e eu vi que eu esticava e quando eu me assumi a vida do juízo teoricamente eu tenho que ser preso correto eu fui absorvido para a glória do Senhor aleluia eu não sei na minha cama Deus me livrou do meu chiqueiro glória a Deus aleluia aleluia eu venci o carro eu venci o carro eu venci a cadeia para estar aqui o outro no próprio Deus essa é a minha vida tem mais um detalhe o Everson ele é a última coisa que eu vou falar ele é a índice especial de uma empresa ele não gostou do homem sem o ponto é é uma grande empresa para o Deus na entrevista a responsável da entrevista fez perguntas eu posso mentir eu tenho que falar que eu tenho que falar que eu tenho que ouvir que é onde eu quero chegar a segunda pergunta ela perguntou para mim se eu era dependente que eu falei que era se eu tinha antecedência que eu não falei que tinha a terceira pergunta se eu não fosse indicação você não estava aqui eu falei se eu entrar na empresa vai ter que ser para a minha história e a minha história é uma história de luto e de sucesso porque Deus me ajudou desde que ponto eu estava no dentro da minha mãe e eu estava no jeito que eu sou que eu sou de Cristo na Alemanha amém amém